Emígna do Oriente Eu sou o Igor Silva Bom, o nosso tema hoje é Essa pessoa vai me procurar? Sente saudade de mim? Ele me ama? Ele ou ela? Vamos ver, pessoal Se essa pessoa vai te procurar Se sente saudade de você E se tem sentimentos Vai ficar melhor assim Mais uma do canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo Que está compartilhando os vídeos E Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo Pelo WhatsApp, tá pessoal? Desculpa aí Simples assim Vamos ver se essa pessoa Presta atenção, hein? Se ela vai te procurar Se ela tem saudade de você E se ela tem sentimentos por você Ainda no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Vamos ver Olha Quero lembrar vocês Que segunda-feira Começa as nossas lives Aqui no canal Quero contar com todo mundo Aqui, ó Vocês pediram E atendendo o pedido Segunda-feira Começa a nossa live, tá? E lembrando a vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá, pessoal? Pra você que sofre de amor aí Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Qualquer tipo de feitiço Tá bom? Canal Enigma do Oriente Bom Montinho 1 está feito Montinho 2 também está feito Montinho 3 está feito E agora O montinho 4 está feito, pessoal Os 4 montinhos estão feitos Montinho 1 é a vela da cor amarela Montinho 2, pessoal Montinho 2, a velinha vermelha Que vai ficar paradinha aqui Montinho 3, a vela da cor azul Velinha da cor azul E o montinho 4, a velinha preta E branca É, a velinha dos pretos velhos Bom, os montinhos estão feitos Se você não conseguiu fazer essa escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Lembrando A nossa tiragem de hoje é Essa pessoa vai me procurar Essa pessoa sente saudade de mim Essa pessoa ainda tem sentimentos por mim Lembrando, o montinho 1 A velinha amarela, a velinha vermelha São pra pessoas que já tiveram alguma coisa Com essa pessoinha, tá bom? A velinha azul Que é o montinho 3 A velinha preta e branca Que é o montinho 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada Você está acabando de conhecer essa pessoa Ou é uma amizade antiga Se você não conseguiu fazer a sua conexão Ou fazer a sua escolha Você dê uma pausa no vídeo, tá? Que eu vou prosseguir Vou só botar aqui agora O conselhinho pra você O conselhinho dos anjos pra você Vamos ver Pra opção número 1 Para a opção número 2 Para a opção número 3 E para a opção número 4 Bom, se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá pessoal? Eu vou prosseguir aqui Pra quem escolheu a velinha da cor amarela O montinho número 1 E aqui está o recadinho do universo pra você, tá? Bom, vamos lá Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa, por favor Se essa pessoa vai te procurar É o montinho número 1 que nós estamos, hein? Se essa pessoa sente saudade de você Canal Enigma do Oriente Se essa pessoa sente saudade de você E se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Bom, vamos lá, pessoal Pra você que fez a escolha aqui Da opção número 1 A velinha da cor amarela O Igor Essa pessoa vai me procurar? Pessoal, aqui eu posso falar pra você Que essa pessoa vai te procurar, sim Por que que eu falo isso? Porque pra maioria das pessoas Essa pessoa, ela quer uma reconciliação com você Essa pessoa entende que você é um amor verdadeiro Essa pessoa entende que você está no caminho dela, tá? E ela quer ter um encontro com você Essa pessoa, ela busca você Porque, apesar de tudo que aconteceu Essa pessoa, ela vai se doar a você De uma forma diferente Eu vejo que essa pessoa está com muita coragem De tomar iniciativa Movida pelo desejo sexual Pelo desejo que ela tem de você Ela quer ter uma solidez nessa relação com você, entendeu? É uma pessoa que combina na cama com você Isso é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? A química de vocês é muito forte E essa química está deixando essa pessoa Com vontade de ter uma reconciliação Porque essa pessoa tem amor por você Essa pessoa, ela quer um relacionamento mais sério E vai ter um impulso amoroso Que vai fazer essa pessoa te procurar, tá? E essa pessoa entende que o momento é favorável Pra poder te procurar E ela sabe que está no caminho certo De alcançar o objetivo Qual o objetivo dessa pessoa? Te procurar Por quê? Porque tem paixão, tem desejo Tem amor Essa pessoa está sozinha no momento Pra quem não Pra quem achava que essa pessoa estava com alguém Se você sabe que ela teve alguém Ela terminou com essa pessoa Por quê? Porque essa pessoa está livre pra você, tá? Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Gente, muita Muita saudade Só que é uma pessoa também muito orgulhosa Uma pessoa complicada Porque o orgulho dela é muito grande Por ter esse orgulho tão grande Essa pessoa acaba sofrendo, tá? A vida dessa pessoa necessita de uma mudança, tá, pessoal? Precisa de uma mudança Porque essa pessoa O orgulho dela é tão grande De não te procurar ainda De não demonstrar sentimento, saudade Porque ela está carregando o mundo nas costas Ela não está bem O orgulho dela faz ela passar por isso à toa Porque essa pessoa tem sentimento por você, sim A pessoa gosta de você Só que tem orgulho tremendo, entendeu? Tem orgulho tremendo por você Essa pessoa sente muita saudade de você Se essa pessoa Se você achou que essa pessoa Ela realmente não tem sentimento nenhum por você Você está enganada Ou enganado Essa pessoa tem medo De te perder É uma pessoa insegura E por não saber o que fazer Ela passa por uma confusão mental muito grande, tá? Mas ela tem muito sentimento por você Só que não fala E pensa demais em você O orgulho dela que estraga Ela tem muita saudade de você O desejo dessa pessoa Era vir ao seu encontro, tá? Só que o medo Dela é muito grande Por isso ela entra em dúvidas Mas essa pessoa aqui tem muita saudade de você E tem um arrependimento Por ter feito alguma coisa aí Provavelmente essa pessoa te fez sofrer Igor, essa pessoa tem sentimento por mim? Gente, muito sentimento Sentimento é tão grande Que ela está sofrendo Essa pessoa fica sofrendo por você Sofrendo calada Entendeu? O desejo dela hoje é te reencontrar É uma reconciliação, como eu falei Para a maioria das pessoas que eu escolhi a opção número 1 Essa ser humana aqui Ele quer uma reconciliação com você Você está fazendo falta demais Para a vida dessa pessoa Qual o conselho do universo para você? Tempo longe do seu parceiro está no horizonte Ou seja Esse tempo longe Está fazendo essa pessoa acordar Para os sentimentos que ela tem por você Essa pessoa Só está sabendo realmente O que sente por você Com esse distanciamento que vocês tiveram aí Está doendo nela Ela se encontra arrependida Esse arrependimento traz dúvidas Porque ela não sabia que gostava tanto de você Por isso ela não sabe o que fazer Pessoal Você é da opção número 1 Esse foi o recado para você No dia de hoje Lembrando Se você achar que não combina com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa Que seria a seguinte 5 perguntas respondidas por alto de WhatsApp Por um valor simbólico Sem necessidade de marcar uma consulta E temos também a consulta completa Por vídeo chamada Com duração de 30 minutos Na promoção para os inscritos do canal Por apenas 100 reais Promoção por tempo limitado também E fazemos Desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Quero agradecer a todo mundo Que tem participado do canal Sofia de Portugal Helena Bianca Beatriz Eita Obrigado por curtir o nosso canal Pessoal E o pessoal curte e compartilhe Isso que é o mais legal E as lives começam na segunda-feira Às 20 horas Vamos lá Opção número 2 Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa por favor Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente Pessoal É o canal da coruja Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Mentaliza a pessoa aí por favor E vamos ver se ainda tem sentimentos por você A mesma carta repetindo os dois Hein pessoal Canal Enigma do Oriente E aqui é o conselho Bom vamos lá Para você que escolheu a opção número 2 aqui Se essa pessoinha que você pensou Vai te procurar Pessoal Aqui A questão é a seguinte Essa pessoa vai te procurar Com certeza vai te procurar Por quê? Isso é uma carta de comunicação Essa pessoa vai te procurar Ela vai se movimentar Ela tem uma forte atração por você Você é um presente de Deus Na vida dessa pessoa E ela deseja sim ter momentos com você novamente Ela quer trazer novidade para essa relação Ela necessita disso Aqui gente Essa pessoa Ela simplesmente Ela vai agarrar a oportunidade Que vai ter com você novamente E ela vai vir sim te procurar Você pode ter certeza do que eu estou te falando Por quê? Porque essa pessoa está à espera do seu amor Ela quer ter felicidade com você novamente Ela deseja ter notícia de você Porque está muito apegada a você ainda Ao passado Ela fica lembrando dos momentos felizes que vocês tiveram E para quem não está junto com essa pessoa Que a maioria das pessoas não estão juntas Essa pessoa Ela quer uma reconciliação Porque aqui Na carta da onde Na linha da onde eu perguntei Se ela vai te procurar Saiu a carta dizendo Que ela sente saudade de você E ela quer uma harmonia com você ainda Tá gente? E as recordações são muito São muito maravilhosas Ela realmente Ela se isola Para ficar pensando em você E isso faz essa pessoa Querer sim te encontrar Querer te procurar E ela vai te procurar Para a maioria das pessoas Essa pessoa vai te procurar Por que isso? Porque ela está tentando Equilibrar as coisas Tá? Essa pessoa tem medo Tem medo de te perder O impulso mental dela Vai fazer ela te procurar Por que? Já está na mente dela Ela está buscando o equilíbrio Dessa situação Tá? Para poder te procurar No melhor momento Tá demorando um pouquinho Mas vai haver procurar sim Ô Igor Essa pessoa sente saudade de mim Pessoal Total A saudade é tão grande Dessa pessoa Que ela realmente O que ela mais deseja É ir até você Te encontrar Para poder sentar Para ter uma conversa Franca com você E ela está no racional Ela está querendo essa conversa Por que? Porque ela está vibrando Mais clareza Mais verdade Ela quer um recomeço com você E para ter um recomeço bom Precisa de que? Precisa de verdade Honestidade E isso que essa pessoa Vai trazer para vocês agora A energia dela Está uma energia muito forte Para uma reconciliação Entendeu? Essa pessoa E você Vocês não estão juntos Dá para anotar aqui Houve uma separação Vocês não estão bem Mas o novo ciclo Vai começar agora Onde os momentos Vão ser favoráveis para você Eu vejo que vocês Vão começar a colher frutos E vão ter felicidade e êxito Nessa relação Basta ter confiança Essa pessoa Ela está vindo com mais confiança A saudade dela A clareza dela E está fazendo ela ter certeza Do que ela quer E o que ela quer? Uma reconciliação com você Porque você sim É importante para ela Aqui saiu o casal Ela e você Ou vice-versa Independente do sexo Quer dizer Essa pessoa e você Vão ter uma reconciliação Houve esse afastamento Houve esse término Para quê? Para que vocês pudessem Valorizar-se um ao outro E eu vejo que o coração Vai ser curado A mágoa vai sair E vocês vão realmente Viver momentos maravilhosos Juntos aí Igor, essa pessoa Tem sentimento por mim De novo Sai aqui Essa pessoa Está com total clareza Essa pessoa É uma pessoa Que ela está com a visão Diferente Por isso Que ela tem Sentimento por você Sim Ela estava em dúvida Tá? Ela estava em dúvida Se você estava com alguém Ou se ela Poderia Ficar com outra pessoa Mas aqui gente A dúvida está passando Por quê? Você sai na frente Não tem ninguém Na vida dessa pessoa Se tiver Vai sair Por quê? Porque por você Ela já tem envolvimento Já tem sentimento Enraizado Existe amor aqui Tá pessoal? E essa pessoa Volta para a sua vida Tem saudade de você E tem sentimentos Ou você estava Com outra pessoa Ou ela estava Com outra pessoa Ou estava em dúvida Alguém estava em dúvida Porque tem uma terceira pessoa Aqui que já saiu Ou está saindo Do caminho de vocês Qual é o conselho Para quem escolheu A opção número 2? Aproveite a alegria Do feriado Presta atenção gente Você e essa pessoa Vão viver lua de mel Da carta fala de feriado Mas o feriado Quem faz é você Quando essa pessoa Voltar para a sua vida Você e ela Vão viver lua de mel Tá? Como se estivesse Em feriado Vocês tem que se valorizar Curtir mais a vida Pessoal Gostou da tiragem número 2? Foi para quem Já teve alguma coisa Bom, lembrando Se por algum motivo Não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Magias Feitiços E especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar horário Ok? Bom Fazemos e desfazemos Fazemos também Qualquer feitiço Qualquer trabalho Faltou falar isso Pessoal Agora a tiragem Número 3 A velhinha da cor azul Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova É alguém que você Acabou de conhecer Ou alguém do seu passado Tá? Mas que você nunca Teve nada sério A velhinha da cor azul Vamos ver o conselhinho aqui Vamos ver se essa pessoa Que você conheceu Ou a sua amiga Que você se reencontrou Com ela Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar Por alguma aventura Vocês não estão se vendo mais Vamos ver Canal Enigma do Oriente Hein pessoal? Esse é o canal Que mais cresce Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado o vídeo Todo mundo Que tem ativado O sininho aí Gratidão pessoal Gratidão total Vamos ver aqui Vamos lá pessoal Para você meu amigo Minha amiga Que escolheu aqui A opção número 3 Uma pessoinha Que você acabou De conhecer Uma pessoinha Antiga Na sua vida Mas você nunca Teve nada Com essa pessoa Igor Silva Essa pessoa Vai me procurar Pessoal Essa pessoa Se afastou Mas eu vejo aqui Que essa pessoa Vai querer uma renovação Ela está com uma energia De renovação Por que isso? Quando você E essa pessoa Se distanciaram Ela não conseguiu Se desapegar Do passado E ela ficou mal Porque ela sabe Que ela não fez A coisa certa Por isso? Por isso que eu vejo Uma mudança Uma nova oportunidade Para vocês Se reaproximarem E essa rejeição Vai sair Do caminho De vocês Porque ela Se arrepende Pela oportunidade Perdida Para muitos Aqui vocês Não estão nem Se falando Mais Essa pessoa Se afastou Do nada E você Não entendeu Nada Mas essa pessoa Hoje Eu vejo ela Querendo uma conquista Querendo ter sucesso Em te encontrar Novamente E vocês Estão no caminho Um do outro Essa pessoa Volta Para o teu caminho Ela vai Te procurar Assim Igor Ela sente saudade De mim Total Gente O mundo Dessa pessoa Que caiu A carta da torre A carta da cobra Essa pessoa Se arrepende muito De ter se afastado De você Realmente Ela estava Confusa E ela Se afastou De você Se distanciou Entendeu Só que Ela vinha evitando Não Não querer Te encontrar mais Só que Ela não consegue Não consegue Se afastar De você E para algumas Pessoas Essa pessoa Vai ter que fazer Uma viagem Para te ver É uma pessoa Que você conheceu Há pouco tempo Ou alguém Do seu passado Ou essa pessoa Vai te convidar Para fazer uma viagem Com ela também Tem essa possibilidade Essa pessoa Já tem desejo Por você E ela vai Te surpreender Ou seja Aqui a saudade É muito grande Teve até Algumas pessoas Que já teve Uma relação sexual Com essa pessoa Não é todo mundo Mas essa pessoa Lembra Ela tem recordações Igor Essa pessoa Tem sentimento Por você Por mim No caso Olha só Essa pessoa Gente Tem sentimento Sim Ela aguarda Não fala tudo Depois Depois que vocês Se afastaram Houve esse afastamento Brusco Essa pessoa Descobriu Os sentimentos Que tem por você E ela se afastou Do nada Estava tudo bem E de repente Do nada Tomou atitude Se afastou Se confundiu Toda Não queria gostar Toda ou toda De gostar de você Só que essa pessoa Tentou esconder isso Mas não consegue Sabe por que Quando o coração Gosta Quando a gente Tem sentimentos Quando a flora Não tem como Já foi Aqui Essa pessoa Tem sentimento Por você Lealdade Amizade Grande amizade O amor Essa pessoa Tem encanto Por você Essa pessoa Quer te reencontrar Sim Ela quer ter Uma plenitude De alegria Ao seu lado E a pessoa Entende que você É uma pessoa Maravilhosa Para ter algo Mais sério Futuramente É uma amizade Que vai ter Coisas mais sérias Aqui O importante É que essa pessoa Te procura Sente saudade De você Tem desejo E ainda Tem sentimento Por você Só é escondido Recado do universo Olha isso aqui Gente Eu falo Mas tem gente Que não acredita Alma gêmea Sim Esta Esta é A sua alma gêmea Tem total Possibilidade Para algumas Pessoas escolherem Aqui De ser A sua alma gêmea Não tem como Combinar com todo mundo Pessoal Porque são muitas Pessoas Por isso Que eu falo Da tiragem Particular Entendeu Mas aqui Para a maioria Das pessoas Escrever a opção 3 Essa pessoa E você É a sintonia Muito grande Por isso Vocês não conseguem Se afastar Um do outro Simplesmente Assim Bom Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp Papel 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Tá bom Olha a promoção Para quem mais Compartilhar Os vídeos Quem mais Indicar O canal Vai concorrer A uma consulta Completa Basta tirar O print Ou mandar A pessoa Que você indicou Vim aqui No comentário Tá E colocar O nome dela Resultado E todo Final do mês Todo final do mês Sai o resultado Tá bom Canal Enigma do Oriente Fazendo sempre Diferente Opção 4 Velhinha Preta e branca Vamos ver Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Uma amizade nova Ou uma amizade antiga Mas vocês nunca Tiveram nada sério Vamos ver se Essa pessoa Vai te procurar O canal Vocês já sabem É o Enigma do Oriente Vamos ver se Essa pessoa Vai te procurar Traz energia Dessa pessoa Para cá Vamos ver se Ela sente saudade De você E vamos ver se Ela tem sentimentos Por você Então pessoal Para você Aqui no Montinho Número 4 Que pensou Numa pessoa Em aí Vamos ver se Essa pessoa Aqui Ela vai te procurar Gente Vai ter procura Sim Por que vai ter procura Essa pessoa É uma pessoa Que ela está Com muita coragem E ela tem Atração física Por você Já É uma pessoa Inteligente Ela sabe O que ela faz E essa pessoa Aqui No momento Tudo está Favorecendo Essa pessoa A ter uma Conquista amorosa E se o objetivo Dela é você Como eu estou Vendo aqui Ela vai se esforçar Para te conquistar Sim Por que? Porque essa pessoa Ela quer Um renascimento Do amor Essa pessoa É uma pessoa Que gosta De amar E ela quer Uma nova oportunidade De amar E você Está sendo O ser humano Escolhido Essa pessoa Vai iniciar Um novo ciclo E aqui mostra Que é com você Mas não vai ser Uma coisa Gente Muito rápida Por que não vai ser Uma coisa Muito rápida Porque aqui É uma amizade Que tem carinho A atenção Aonde vai trazer Para essa pessoa O equilíbrio Que ela precisa Para ter um relacionamento Essa pessoa Vai sentar com você Vai conversar Como vocês sempre fizeram E daí sim Vai surgir a oportunidade De você ter o amor Nessa pessoa Essa pessoa É uma pessoa Que por si só Ela já é muito indecisa Tá? Essa pessoa É uma pessoa Um pouco parada Por isso que ela necessita Que você ajude a ela Para que ela possa Realmente mudar Essa situação Mas essa pessoa Gosta de você Ela vai te procurar? Vai Mas não é agora Aqui demora um pouquinho Porque essa pessoa Só se move Quando ela tem Muito certeza Do que ela quer Ela não faz nada Sem ter certeza Mas ela vai se movimentar Com paciência Com equilíbrio E quando ela se movimentar Já vai ser Para resolver as coisas Tá? Essa pessoa Aqui é uma pessoa Muito inteligente Muito inteligente Só que sofreu muito E por ela ter sofrido muito Ela age com mais sabedoria Mas ela vai te procurar sim Igor Ela tem saudade? Gente Total saudade Tem muita saudade Você trazer segurança Estabilidade Bem Bom humor Tranquilidade Harmonia Para a vida dela E sem você Essa pessoa Se encontra desgastada Ela não tem Muitas pessoas Que ela pode contar E ela vai te mandar Uma mensagem Para tentar se reaproximar Ela já planeja Fazer isso Igor Ela tem sentimento Por mim? Gente Total É o sentimento Que ela tem Que vai fazer ela Te procurar Para poder renovar As coisas Essa pessoa Vai vir Vai vir com uma Grande mudança Vai trazer uma Grande mudança Com ela Vai te fazer bem E vocês vão se completar De uma forma Mais Mais Verdadeira Aqui é uma amizade Que vai virar amor Pode ser uma amizade nova Pode ser uma amizade velha Não importa Aqui vai existir Um amor de verdade Se você quiser Lógico Ela tem sentimentos Ela vai te procurar Tá? Vai te procurar Para trazer mudança Na sua vida E na vida dela Qual o recado do universo Para você? Alguém está usando Uma falsa máscara Nesse relacionamento Ou seja Presta atenção Lembra o que eu falei? Que essa pessoa Estava em dúvida Ela não Ela não demonstrava O que sentia Ficou confusa Então Ela estava sendo falsa Com ela mesmo Por isso Que ela está em desgaste Por isso Que ela vai Te mandar mensagem Por quê? Está caindo a ficha Da sua importância Na vida dessa pessoa Gostou? Mais uma do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe esse vídeo E venha fazer parte Da família Que mais cresce Família Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Peace Obrigado.